E salve, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Circles Electric, meus caros. Vamos continuar aqui com a nossa história. Exatamente onde nós paramos. Cara, seguinte. Esse era o combate que faltava fazer, né? Eu acho que eu vou... Focar dano no gordinho aqui desde o começo. Então toma um chute. Eu não vou usar a habilidade de sumir com a menina, não. Vamos lá. Vamos proteger a acrobata. Para ela não apanhar. Anel de fogo dá muito dano, mas eu quero dar dano de fogo nesse cara aqui. Nossa senhora, quase morreu. Daqui a pouco ele está morrendo. A mulher usou provocar com o chapéu. Proteger a acrobata. O cara se curou, beleza. Fizemos o inimigo gastar a cura dele, né? Cadê o item? Eu tenho uma gosma aqui que eu vou jogar na mulher. Pronto, a gosma tirou todos os buffs dela. Eu vou bater no gordinho. Ele quase morreu. Acrobata mata ele. Toma! Crítico na cabeça. Vamos curar a menina. Galera, quem estiver assistindo já deixa aquele likezão e comenta. Se inscreve. Aquele ritual de sempre, galera. Anel de fogo. Acredito que nós estejamos caminhando para o final do jogo. Tenho umas batalhas para fazer. E a última rua do game, né? Seria a rua do final do jogo. Promete ser a mais difícil até agora. Ou talvez não seja o final do jogo, né? Talvez eu esteja viajando completamente. Vamos vir para frente agora. Vamos upar a nossa personagem aqui. Procurar você. Próximo ataque dela tem que ser hit kill. Ela não vai dar hit kill ao acrobata. Mas ela vai dar muito dano. Errou! Minha will está desafiada. Tá, vamos lá. Vamos bater na mulher aqui. Droga. Pensei que ela fosse perder vida. Vamos lá, acrobata. 89. Deu dano mínimo. Era para ter dado dano máximo. Hum. Vamos proteger a acrobata. Dá para bater na moleque que está atrás? Morre. GG, man. Morreu. Nossa, 66. Meu irmão. Vamos ir para frente. Beleza. 93, 112. 58. Toma! Mano, acrobata é muito boa, galera. Nossa, todo mundo deu crítica. Adeus. Adeus, madame. Boa. O Robert pegou nível. Portão pegou nível. O show foi bem. O show que eu botei foi bem. Isso aqui. Ah, não. Briga. Vamos embora. A cidade está indo de mal a pior, né? Turismo despencando. Está tudo indo mal na cidade. Eu descobri que a gente pode fazer uma máquina do tempo, galera. A gente upar isso aqui, ó. A gente pode fazer uma cápsula do tempo. Para poder voltar nas missões. Mas só que eu preciso de cristal. Núcleo magnético. Transformador. Para poder craftar. Aí eu posso grindar. Antes da gente zerar o jogo. A gente volta. E consegue as coisas. Vamos vir aqui nos personagens que ganharam nível. Upar a menina do canhão. Perfeito. Eu provavelmente não vou... Cara, o Robert não pegou nível. É sacanagem, né? 190. O cara não pôde nível, mano. Ah, não tem ninguém precisando de dormitório, acredito eu. Então vamos continuar lutando. Vamos fazer mais um show aqui. Vamos lá. Peraí. Bota o palhaço aqui. Peraí. Onde é que é melhor o palhaço? Acho que tanto faz, né? O personagem que tanto faz é... Whatever. Vem você aqui. Putz, você não dá ponto nenhum, meu caro. Ahn... Precisava de um fakir bem aqui, né? Fakir seria bom. Mas eu não tenho nenhum fakir para recrutar. Então, tanto faz. Vem você. Tem bastante status. Ahn... A abertura vem o mágico. Não, acho que a abertura é melhor colocar o Baltazar. Ou o mágico deu mais? Acho que o mágico dá mais. O Baltazar vem aqui. Vamos lá, mágico. Agora... Fakir, meu bom. Eu não tenho fakir. Eu não tenho. Eu tenho, tipo, um fakir. Que é esse... O indiano. Vamos colocar ele. Pronto. Deu bastante ponto. O urso eu não tenho. Que é o urso mecânico. Poderia ser um personagem útil. Acho que eu não vou fazer esse show, não. Vamos tirar esse show. Vamos fazer outro espetáculo. Vamos fazer esse horror aqui. Ele meio que vai dar tudo o que a gente precisa. Ou a gente compra um show novo. Vamos ver se a gente tem como comprar um show novo aqui, barato. Olha, esse aqui é barato, hein? Ele dá transformador, que é o que a gente precisa. Qual que dá ímã? Não tem nenhum... Ah, esse aqui dá cristal. Cristal é uma coisa que a gente precisa... Ele dá o que a gente precisa pra máquina do tempo. Vamos fazer esse aqui. Dangerous Beast, né? Isso parece importante. Menina do fogo vem aqui. Um fortão vem aqui. Pera, bota a menina da cobra aqui. Não, pera, bota o palhaço. O palhaço dá um bônus absurdo. Um fakir ou uma escapista aqui em cima. Pronto. Combo bastante com o palhaço. O apoio. Quem pode ser o apoio? Os fortões que eu tenho... Vai ter que ser o mágico. É, foi o mágico. Até que foi bem o mágico, né? Pô, essa mulher aqui vai bem também. Não, nada a ver essa mulher aqui. Vai o mágico. Puts, quase que a gente pegou mais estrela. Vamos testar aqui. Hum, pega a devoção, mas não pega o necessário. Pega menos. Não pega a devoção completa. O palhaço. O palhaço pega a devoção e a parada, mas não pega tudo. Caramba, mano. O outro palhaço pega bastante. É, vai ter que ser... Qualquer personagem que a gente tinha colocado mesmo. Mulher da cobra. Vai ter que ser... Ela não pega completo. Não pega completo. Putz, mano. É, vai ter que ser o mágico. Não vai pegar tudo, mas... Vale a pena. Bom, eu quero dinheiro. É receita. Perfeito, mano. A gente quase pegou todas as estrelas do show. Vambora. Um dia para a estreia. Então são dois dias de espetáculo. Creio eu. O indiano foi, né? Quem é que vai entrar no lugar dele para upar de nível? Ah, o indiano está aqui. O indiano não foi, não. Esse está quase upando. Ela está quase upando. Quem está quase upando de nível? Pablo. Ivone também está quase upando de nível. Opa, não. Ela está no espetáculo. Assim que o espetáculo terminar, ela vai upar de nível. Quanto XP esse cara precisa? Não tem como ver, né? Isso é de 1K. Ele está com 252. Esse aqui dá 500 XP. Não vale a pena. Bom, todo mundo aqui vai upar, acredito eu. Olha a impressão minha. A mulher da cobra precisa de quanto? Ela está 537. 1K. Isso aqui vai dar... Vamos colocar ela para upar de nível. Vamos tirar o indiano. Pronto, vamos vir aqui pegar XP, galera. Cavalinho. Boa. Três personagens pegaram nível. Maravilha. Robert. Melhora. Vambora. Pega aqui. Pega aqui. Pega as habilidades. Pablo. Upa. O que mais? Pega a bolinha. Pega as habilidades dele. Eita, personagem bom, hein? Diz que é personagem bom, mano. Boa, palhaço. Aqui é mais um pod nível. Mulher da cobra. Mulher da cobra é essa aqui. Até agora não me convenceu, não, galera. Personagem ruim, ela. Vamos upar as habilidades dela de ataque aqui. Dança. 60% de chance de controlar. Reduz a precisão dos inimigos. Bom, ela tá upada. Caso a gente precise usar, ela tá nível 6. Hum, jornaleiro. Vamos convencer ele a promover a apresentação. Vamos pagar. Pronto, jornaleiro vai promover a nossa apresentação. Seguinte, dano elétrico, dano de água é aumentado. A gente pode até levar essa mulher. Mas tá todo mundo nível 8, cara. Olha isso, galera. Todo mundo nível 8, mano. Não dá pra levar ela, não. Tem como levar essa mulher. Como que a gente leva uma personagem nível 8, cara? É, uma personagem pra fazer uma luta. A gente tá todo mundo nível 8. Vamos vir aqui upar o XP dos personagens. Droga, não tem ferramenta. Vamos fazer o seguinte, então. Oráculo. Oráculo, então. Fica os dois no oráculo aqui. Dano elétrico é aumentado. O dano de água é aumentado. O palhaço dá dano de água, não dá? Deixa eu ver aqui. A bolinha dá dano de água. Acho que é uma boa habilidade, inclusive. Acho que eu vou tirar essa mulher. Eu vou colocar... Eu vou colocar a... Acrobata. Na real, vou levar duas Acrobatas, galera. A Ming vai aqui na quarta fileira. E essa outra vai na segunda, porque a Ming tem habilidade de choque e de suporte. A outra vai ser pra dar dano. Essa daqui. Ela vai na primeira fileira pra matar. Tomara que dê certo. Deixa eu ver se elas tem HP pra aguentar. Essa daqui tem. O palhaço não tem. Vou tirar esse item dele. Colocar nela. Precisão do usuário. Beleza. Bom... Vambora. Chuva é uma parada complicada, galera. Vamos focar o médico? Porque o médico vai ficar curando as mulheres pra provocar, né? Ele tem que morrer rápido. Colpe do bambolê. Extremamente roubado. Vamos proteger a segunda. Ajuda-me, Dost. Vou pegar uma verdadeira peça. Nossa. Pouquíssimo dano. Isso é um dano. Ah, é o seguinte. Eu posso reduzir o dano da mulher. Posso tentar. Vamos tentar tudo lá. Eu aplaudo você! Droga, não funciona. Você testa-me. Taca a armadilha na mulher. Como é que você está? Ah... A gente não tem muito dano aqui, né? Eu só bati mesmo. Tentar focar o máximo de dano nela. Ah... Gente... Voltar... Ah... Mão... Mão... Está morto! E aí? Hum... 53 de vida. Será que eu mato? Droga. Não mato não. Onde é isso? Ah... O choque vai matar ela. Vamos purificar todo mundo. Cara, duas acrobatas é uma coisa boa em. Vamos aumentar nosso dano. Acredito que a mulher vai morrer por choque. Não é possível. Vou me rir, Pei. Boa, morreu. A outra, a outra veio. Porra da habilidade de sombar, é muito chata, mano. Atortuada, se fudeu. Minhas talentos me falaram. Toma chute. Agora você... Posso bater no de trás? Não. 63,81. 29,40. Eu vou tirar isso aqui de mim. Tirar os efeitos negativos de mim. Vou motivar a minha... Vou motivar a minha... Não sei se eu curo. Vou motivar essa daqui. Pra ela não fugir. Mas eu vou dar uma... Não sei se eu vou. Minha força interna... Fale. Você me testa. Hum... Hava guarda faz o que? Dano sofrido é reduzido? Renovar o anel elétrico Fugiu Adeus Nossa, mano Maravilha Vou dizer uma coisa, galera Duas acrobatas Vale super a pena Nosso espetáculo só vai sair no próximo dia Então É, vai ser o último espetáculo Eu ganhei dinheiro Será que consigo fazer uma cápsula do tempo? Ainda não, né? Só depois que eu pegar esses recursos aqui Se eu der upgrade no dormitório Eu ganho o que? Mais duas camas O que que eu posso dar upgrade? Sinceramente Será que seria bom dar upgrade no trem? Agora eu tô em dúvida Vamos dar upgrade no trem, vai Agora os inimigos vêm nível 7 Os aliados vêm nível 7 Bloqueia malabarista no nível 8 É, o custo de recrutamento reduz, salário diminui Vale a pena o upgrade Vamos colocar uns personagens agora pra upar de nível Na real, vamos curar a nossa menina aqui Vai ser a única que a gente vai trocar Ah, você também Não É, você também Vem aqui Bota ela pra se curar Pra curar a devoção dela Oráculo Vamos montar nosso grupo primeiro Vem aqui na quarta posição Na segunda posição vem o palhaço Ou não Deixa eu pensar aqui Vem a mulher do canhão Vai, na segunda posição Meter dano de fogo nos inimigos Talvez não seja uma ideia tão boa Mas vamos tentar mesmo assim Tem mais personagens XP Não, não vou gastar ferramenta não Vem aqui Vem aqui Me dá o meu bônus Deixar os personagens parados Tipo, nunca é uma boa ideia A morte, nós defiamos ela Caramba, mano Sim, bora Peraí, o Robert tá equipado? Tá equipado Ahn Menina do Eu vou deixar isso nela Na real, vou tirar esse coração dela Vou tirar os itens dela Tira dela Peraí 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 Coloca na fã Na fã Deixa eu ver se tem que eu vou dar upgrade Vou dar upgrade nela A fã A fã Aumenta a resistência do usuário Perda de devoção Aumenta a atenuação do dano do usuário Colocar nela Um outro item aqui Esse aqui Não, na real o coração é melhor Ih, o que mais? Antes de ignorar a defesa do alvo Ela tá em segundo, né Então ela vai atacar Vamos embora, mano Estamos ferrados, hein Só digo isso Estamos ferrados Vamos proteger ela Obrigado, Dost Vou tentar acabar com aquele mede o mais rápido possível É, o cara usa a habilidade Nossa, mano Ninguém morre Boa, consegui reduzir o dano dela O dano nela No caso Cara, ninguém morre do outro lado Vamos debuffar todo mundo Ué, não funcionou Não funcionou Caramba Não funcionou Não funcionou Porque o buff que a mulher tá recebendo É baseado na Do guarda-chuva que ela tá usando Droga Isso aqui quebra postura, vamos ver Não quebrou postura Não A gente vai ter que tentar quebrar a postura da mulher A gente vai ter que tentar quebrar a postura da mulher Eu sou pior do que essa Ixi Hum... Cara... Se você só causa o dano Vou carregar um tirão, vai O melhor dano que a gente tem aqui dela é isso Bate no cara Cura a menina Que merda Toma, é bastante dano 48 é bastante 9 Boa, morreu Tamo começando a usar a mulher direitinho Nossa, isso soou tão mal, né? Começando a usar a mulher direitinho Caramba Foi mal, galera Vamos aumentar a devorção Vamos reduzir o dano dela Que ela toma Quero que ela ponha Minha favorita Será que consigo tirar a postura Não vou conseguir É melhor atacar a normal Não Eu posso ver? Sim Você vai me ajudar? É o seguinte, cara Eu posso ir pra trás com ela Posso aumentar a devoção Aumentar a devoção de ela Aumentar a devoção de todo mundo é a melhor coisa aqui Daqui a pouco o médico morre Protege o gordão Eu queria bater na mulher de... Vamos pra trás Cara, usou cura de novo, mano Vamos remover todos os buffs de lá Pronto, a cura do cara saiu aqui Atordoamos o cara Essa mulher do canhão é muito boa Se eu tivesse pego essa personagem no começo do jogo Teria destroçado os inimigos com ela Ela é boa demais Anilo del fuego Eu acredito que isso é... De dúvida Vai curar alguém, não A maioria de vocês dizem que isso custa Posso atacar normal 20, 25 É melhor eu carregar um tiro, né Carregar no gorzinho E aí a gente bate no de trás Ele morre pro fogo É possível Ah, não morreu ainda Sacanagem Reduz o dano que o cara toma Ele morre agora, não é possível Pronto O gordinho vai tomar um tirão na cara Oitenta Se fodeu Hum... Trinta e sete Toma Correu Aí sim, mano Agora é só bater Aquilo que eu sempre venho criticando nesse jogo Se provou 100% Alguns personagens são indispensáveis Tipo o indiano A... A pirofagista Fortão E outros personagens são simplesmente descartáveis Talvez só pra fazer espetáculo Não sei Só sei que tem muito personagem que eu não consigo usar Tem muito personagem que eu pego pra jogar e eu falo Meu Deus, você é muito ruim E que você existe Aí, matamos Faz o tom A personagem aqui Vamos ver como é que o espetáculo se saiu Nossa senhora, galera Esse foi o espetáculo mais foda de todos Esse aqui foi o mais foda de todos, galera Esse aqui foi topzera Peras perigosas O problema é que ele fica dois dias no cartaz, né Não tem por que upar as habilidades da personagem que não luta, né E pensando nisso, não tem Então é melhor só largar de mão mesmo Vamos montar um grupo Ela tá com a vida baixa, mas ela tá quase uplando de nível Vamos conversar com o tio Randy aqui Como é que as coisas estão indo lá, Amy? É muito tempo desde o desespero Mas as coisas continuam a desesperar The city is falling apart Pure chaos This is all lovely information, surely But perhaps I should be more specific How are things going out there Regarding opinions on the circus electric? What are people saying? Ah They're speechless I knew it Hmm O cara tá O cara só se importa com o circo, mano Hum Aqui é chuva, né Dano elétrico aumentado O de água é aumentado O fogo é reduzido A gente pode fazer uma coisa aqui Botar essa mulher aqui Botar A Ming Aqui Que é a que dá dano elétrico, né E rezar pra conseguir Rezar pra dar certo Vira isso aqui dela Hum O que mais Vou botar em você isso aqui, Ming Aumenta a resistência A perda de devoção dela E E no custo de devoção das habilidades Isso aqui vai ser muito útil Hum Qual é a outra personagem? A das cobras Produzir a precisão dos inimigos É muito bom Ah, e próximo nível dela Dá dano de veneno Entendi Aqui é normal Aqui é veneno Hum Seguinte Vamos fazer aqui O que tem que ser feito aqui O dormitório Quem é que tá morrendo? Acho que só aberta, né Ela tá fraca E se a gente levasse a menina Na real não Eu vou levar uma só de dano A outra vai ficar pra dar debuff A personagem Das cobras Vai ficar pra reduzir o A precisão dos caras Vamos fazer esse espetáculo aqui Ou a gente compra aquele que dá Dá pra gente a cápsula do tempo Com a cápsula do tempo A gente pode grindar Voltar lá atrás E fazer outras coisas Vou vir aqui Beleza, você deu ponto Pera, mas o teu bônus é ruim, cara O bônus é bem ruim, meu irmão Tá, não tem problema Vou tirar você da enfermaria Vem cá Bota você aqui Abertura Hum, quem mais? Hum Tem ninguém que dá bônus aqui Pra esses personagens Muito ruim Ah, esse aqui dá bônus Hum, será que eu consigo um bônus melhor? Vamos ver o palhaço O que é o palhaço aqui? Dá menos O palhaço dá muito menos Aquela aqui Quase, meu Cara, é o seguinte A Fanny dá mais bônus Com a mulher do Bambulezinho O palhaço dá mais do que ela Porra, palhaço Porra, palhaço Porra, palhaço Porra, palhaço Vamos ter que usar É, não tem escolha Quem vai cadar a cota Vai ter que ser o máximo que der aqui Vambora O que a gente usa aqui, sinceramente? Vamos lá captar alguma coisa Quero o máximo de recompensas possíveis no show Acho que tá bom Vai ter que ser isso aqui Experiência ou dinheiro Vamos pegar Vamos pegar dinheiro e XP Seria o mais importante Na real não Vamos Ou não Pera aí XP é importante, tá? Eles precisam upar de nível Um dia pra estreia, beleza Vai durar dois dias Quem vai ficar aqui pra upar de nível? Deixa eu ver como é que tá Os inimigos lá de fora Caraca, é só porradeiro, mano Tá, seguinte Eu vou tirar o fortão E vou colocar o palhaço O Pablo Porque o Pablo dá dano de água É, em qualquer colocação Ele dá dano de água Que é o dano que a gente precisa aqui As outras personagens Sinceramente Na real posso ir com dois O fortão E o palhaço, né? Não vai dar certo Ou vai Deixa eu ver aqui Tem golpe que só funciona na primeira linha Na real posso levar ele sim A mulher da cobra A mulher da cobra é ruim Não vou levar ela não Tira isso aqui do Robert Eu tô tendo o máximo de cuidado possível Nesse vídeo aqui Pra gente não morrer Coloca o coração no palhaço Tira o custo de carne dele Bota a defesa nele Bota a defesa nele Bota azar Aumenta a devoção do companheiro aliado Aumenta a precisão Pra gente não errar a segunda habilidade dele Que é essa daqui O resto não tem muito o que fazer não Isso aqui dá dano de água Vamos pegar isso aqui Talvez a gente consiga usar A Ming tá ok Acho que é isso, galera Vamos fazer essa luta aqui, vai Seja o que Deus quiser, mano Posso dar dano elétrico Em todos os inimigos aqui Não acho que seria uma boa ideia Vou diminuir a devoção desse cara aqui Eu acredito que isso é... Doubt Não mais vamos sofrer Ufa, menina Nossa senhora Não Vamos lá Provoca Moveu o palhaço Puxou o palhaço? Não Por isso o segundo Achei que ele ia puxar o palhaço Posso diminuir a devoção de geral Posso tentar acertar Posso tentar acertar Minha pequena Minha pequena Eu odeio errar um ataque Eu odeio errar um ataque Fico muito triste Puro o gordão Meu Deus do céu O palhaço só funciona na primeira linha Eu odeio errar um ataque Eu odeio errar um ataque Eu não vou gritar Eu duvido que eu vou dar crítico aqui Pode tentar, vai Caramba, madrinha Agora é o seguinte Puro palhaço Provocar dele durou muito tempo O palhaço tá forte pra caramba Provocar de novo Não dá dano Tá chovendo Se ferrou Bate no cara de trás Minha querida Ming Eu vou aumentar sua devoção Minha querida Putz Eu vou aumentar dela agora Oh, o palhaço morreu O cara lá morreu. Eu vou mover ele. Será que funciona nele? Resistiu. Droga. O fogo não dá dano. Tá chupendo, otária. Até que a gente lutou bem isso aqui. Corté de palhaço. É melhor bater nele. Vamos ver se ele vai dar muito dano no palhaço. Nossa, bateram de trás, mano. Esperava por essa não. Ao provocar, saiu. É o que eu pensei. Ae, vencemos. A especialidade. Rapaz. Consegui, mano. Ganhou até um núcleo magnético. Quem é tão horto, ele vai ferrar sua mão! Não podemos mais usar a Ming. Vamos ter que botar ela pra fazer espetáculo. Mas não tem como fazer espetáculo. Então vai aqui. Os demais personagens podem ser utilizados ainda. Vamos equipar a Ming. Quem a gente pode usar aqui? Vai ter que ter gente no oráculo. Vai a cobra. Sei lá, quem mexe com cobra prevê o tempo. Vai a mulher do soco. Vamos ver o que ele tem nesta vez. Vamos pegar esse relógio raro, vai. Esses itens consumíveis eu não vou comprar, não. Tá, essas circunstâncias da batalha estão bem fáceis aqui. Baltazar eu vou tirar. Tenho o Robert. Preciso aqui pro Baltazar. Tem os itens. Todo cuidado do mundo aqui. Pra não dar merda. O palhaço é o melhor tanque do jogo, por enquanto. Tem a menina do fogo, na moral. Tem ela. Eu vou guardar os fortões pra mais pra frente. Vou guardar os fortões pra outra luta. Não dá pra trazer os fortões em todas as lutas, não. É impossível. Ela ignora a dana. Ela tem mais vida. Cadê o coração que aumenta mais ainda a vida dela? Tá no palhaço. Provavelmente tá no palhaço. Tá, ela tem chance de ignorar a defesa, blá, blá, blá. Tá, vambora. A Berta tá desequipada. Y aqui. E aumenta a precisão. Cara. Isso aqui é melhor. A máquina de escrever. Alguém vai ganhar um Burk Insano antes da luta começar. Ou durante o começo da luta. Posso fazer fumaça, mas eu vou guardar. Pra cápsula do tempo. Vai faltar um cristal. Caramba, a gente vai poder voltar, galera. A gente vai poder voltar. E eu tô pensando em voltar sabe pra onde? Eu tô pensando em voltar pra cá. Pro terceiro. Voltar pro terceiro aqui. E explorar bastante o terceiro aqui. Porque o nível vai estar mais ou menos. Talvez eu voltasse pro quarto, né? Mas o quarto ainda... Não sei. Mas acho que o terceiro é melhor, galera. Acho que eu não vou estar zerando esse jogo no próximo vídeo, não. Eu vou estar explorando mais o lugar antes de zerar. Tem aqui. Sétimo. Robert. Palhaço. Palhaço. Rook. Baltazar vai pro dormitório. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu vou estar indo ali no próximo vídeo. Simbora. Nossa senhora. Já moveu a mulher? Vou mover a menina. Senão eu tô ferrado. Meu Deus. Moveu o palhaço. Vamos provocar então. Eles moveram o palhaço. Vocês se fuderam. Dá um tiro no... Quem tem menos vida, vai? Assaltante. Um assaltante com uma picareta na mão. Que isso? Me senti tão grande. O assaltante rouba a alma da gente. Engraçado. É uma analogia engraçada. Mano, o palhaço tá com provocar. Vocês tão batendo em quem? Ah não, provocar saiu. Merda. Caralho de fogo no cara. Vocês tão vendo o tempo que eu levei pra bater, mano? Tempo que eu levei pra bater. Morreu. Maravilha. Personagem boa. É outro nível. Vamos lá. Quem trocar vai apanhar. Caralho, lá deu hit kill no maluco, mano. Hit kill não, né? Ele tinha perdido vida. Hit kill é quando o cara toma um hit só e morre. Posso cuspir fogo lá atrás? Eu até posso, mas não vale a pena. Bater na frente. Apanhou, otário. Palhacinho. O palhaço é um bicho que a gente olha no circo e a gente fala, mano, tu merece apanhar. Inclusive, essa era a ideia, né? Do palhaço, do bobo da cor. Era poder... Ter uma figura de escárnio do rei, né? Poder zoar o rei. Vou curar o palhaço. Vou curar o palhaço. Vou bufar a devoção de geral. Seguinte. Prover... Protede o palhaço. Boa, move ele. Maravilha. Boa, move ele de novo, cara. Esse jogo tá foda, mano. Essa batalha tá tensa, né? Provoca. Move pra frente. Olha que palhaçada. Olha isso, mano. Move ele de novo. Vou atacar o de trás. Vou dar um grande tiro nele. Tadinho do palhaço. Mano, que negócio chato, galera. Toda hora. Os caras ficam movendo a gente de lugar. Vou provocar. Ah, não. Ele já tá que provocar, né? Não morreu. Droga. Ela se curou, mano. Que palhaço. Pufa todo mundo com a menina. Morre. Morre. Boa, mano. 28. 29 morreu. Boa, mano. Nossa, palhaço. Cacetada, palhaço. Time to fly! Otimismo. Caramba, tá todo mundo bufado. Morre. O show foi do caralho, galera. Absolutamente eletrizante. Circus Electric fascina a todos. Caramba, ganhamos três cristais. Conseguimos a nossa cápsula do tempo. Conseguimos. Conseguimos. GG, mano. Seguinte. Vamos fazer ela. Pronto. Parece que podemos viajar de volta em tempo. Um conceito ridículo. Ok. A gente pode fazer um caminho. que a gente não percorreu. Refazer um caminho. É aquilo, mano. médico. Médico. Quem a gente perdeu vida aqui? Quem perdeu vida aqui na batalha? Porra, Ming. Tá de sacanagem. Vamos botar. Vamos botar a Ming pra fazer um show. Vamos botar a Ming pra fazer um show. Esse show de dois dias aqui vai ser perfeito. Ou a gente pode fazer isso aqui. Vamos botar pra fazer isso aqui. Vamos botar pra fazer isso aqui. Vou botar a Ming pra dar apoio. Vou botar um fortão aqui embaixo. Ou não tem um fortão? Putz, não tem. Vou botar essa mulher aqui. Vamos dar o que precisa. Tá, bota um fortão aqui. Ganha da cota aqui em cima. Bota a Fennin. Septimus vem aqui. Esse show vai ser bom, hein? Esse show será bueno. Quem mais pode vir aqui em cima e fazer um trabalho bom? Deixa eu ver. Vou ficar trocando aqui até achar um personagem que presta. A Ivone não dá. A Ivone não dá o que a gente precisa. Não, peraí. Vem a Ivone aqui. Vai você. Tem o indiano. Ah, o indiano não dá o que precisa também. Droga, hein? Também não. Também não. Caramba, mano. A da cota até consegue subir, mas ela não chega ali no final. Eu queria muito pegar mais uma estrela. Se eu tirasse o Baltazar e colocasse o mágico. O mágico deu. Maravilha. Vambora. A Ming não vai poder fazer show. Infelizmente. Vamos craftar umas paradas lá. Para fazer um show mais decente. Estrela. A gente faz XP. Uma boa, né? Acho que é melhor não fazer nada, não. Vamos guardar para um outro show melhor. Vamos só fazer normal. Dinheiro XP, galera. Você está quase upando na metade. Na metade. Na metade. Na metade. Não. Fama, né? Vamos pegar. E... Música. A Míng. Estou com o nosso tempo. Você está com o dolo, né? Nesse caminho. O que você está com o seu tempo? O que você está com o seu tempo? Se você está com o seu tempo? Se você quer aliviar. Não se for mais? Que desarradio? E o seu tempo? Eu vou ver. Gente, eu acho que você tem o seu tempo. Eu vou ver. E a mulher da cobra, que ela é horrível também. Dá pra recrutar alguém aqui? Não. Inclusive, teria que dar um upgrade no dormitório. Pra ter mais espaço de cama. Vamos fazer isso enquanto a gente explora o novo mapa, né? Quem vai no final agora? Eu tirei a personagem... Ah, ele tá aqui ainda. Tá, a gente pode vir. Vamos vir no jornaleiro. Puxar o espetáculo. Estou sentindo generoso hoje? Nós somos um, de certa forma. Então o grinding do jogo funciona assim, desse jeito. Se sentindo bem, não é? Uhum. Vamos bater. Dá um tiro nesse cara aqui de trás. Eu moro, eu me eno mais. Hmm, an unfamiliar feeling, this. E aí Evidar dano Faz com o Fuego Toma Eu não posso ser derrotado. forte, vamos lutar no 2x quebrei a postura mata vamos mover o indiano pra trás GG GG ninguém o pôr de nível infelizmente ninguém o pôr de nível bom galera, eu vou encerrar por aqui eu vou encerrar por aqui a gente continua o próximo vídeo com a nossa exploração do bairro que a gente não tinha vindo e eu vou levar um vídeo pra zerar ainda galera talvez eu faça um vídeo bem grande na próxima vez beleza? obrigado por terem assistido e falou tchau 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 tchau